Música Cigano de Abre Durante Um homem que veio para mudar sua vida Falar de Abre É as realizações dos seus sonhos Que mais deseja Por isso, procure esse amigo Companheiro Um pai Que orienta o caminho certo Pare de sofrer Marque hoje mesmo Seu trabalho espiritual Com o Cigano de Abre Cigano diferente Um tom poderoso Para mudar sua história Cigano de Abre Durante Obrigada, obrigada Música Obrigada, obrigada Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL